Olá, seja muito bem-vindo. Vamos conhecer a história e biografia do Papa Júlio Reino e que essa história nos ensina. São Júlio foi Papa da Igreja Católica e o Registro dos Mártires diz que o Papa lutou pela fé católica contra os ariães. Ele adquiriu a fama de santidade e descansou em paz após muitas intervenções gloriosas nas controvérsias ariães da sua vida antes do pontificado contra os senhores. Além de que ele era romano, sabe-se que o seu pontificado foi marcado pelas lutas contra os arianos e semia-arianos e foi eleito Papa em 6 de fevereiro do ano 357 e promoveu alguns domingos. No ano de 341, convocou um concílio em Roma a que assistiram 50 bispos com o propósito de pronunciar-se de novo contra o arianismo e condenar a quem lhe cunha bispos conforme era a morte. Quando faleceu Constantino I, o Grande, o Império Romano dividiu-se entre os seus três filhos, um deles, Constantino II, que desapareceu da história e sobraram como imperadores os outros dois. Constâncio II no Oriente e Constante I no Ocidente. Enquanto Constante era católico, Constâncio era ariã. No ano 350, Constante foi assassinado e o Império reunifica-se sob Constâncio, que desenvolveu uma fortíssima perseguição à igreja. Julho I faleceu em 12 de abril do ano 352. É considerado o fundador do arquivo da Santa Sé, tendo ordenado a conservação dos documentos. Próximo do ano 350, o Natal passou a ser comemorado em 25 de dezembro. Antes, era considerado uma data pagã, conhecida como Saturná, em férias de enverro, em homenagem a Saturn, um deus da agricultura. Neste ano, um decreto papal determinou a substituição da veneração ao deus Sol pela data em que teria nascido Jesus Cristo. Assim, Julho I decretou 25 de dezembro como o dia da comemoração do nascimento de Jesus. O Papa Julho I construiu várias igrejas em uma, a dos santos apóstolos, a da Santíssima Maria de Trastevere, e a terceira mandou construir nos cemitérios das vias Flavínia, Aurélia e Portuense, respectivamente, as igrejas de São Valentim, de São Calixto e de São Félix. Foi sepultado nas catacumbas de Calipódios, na Via Aurélia. Foi mais tarde transferido para a igreja de Santa Maria em Trastevere, em Rio. E assim, espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Compartilhe nossos vídeos. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe e até a próxima.